Aqui, a Max Fulia, olha aqui a criançada, curtindo o carnaval, como é que você chama? Eu chamo Maria Cecília e eu amo esses brinquedos. O que você mais gostou aí, Maria Cecília? O que eu mais gostei dos brinquedos foi esse daqui. Então vamos lá, mostra lá, brinca lá pra gente ver. Esse é o Max Fulia Kids aqui do Max Fulia Club. Carnaval 2023, a diretoria preparou peça pra adulto, pra criança, todas as faixas de etárias. Gostando? Quantos anos você tem? Parabéns, olha aí, ó. Parabéns. Qual mais que vai brincar? Qual o brinquedo que você gostou? Vamos lá, eu vou te acompanhar, vamos lá. Olha lá, ela gostou, acompanhando, tá brincando. Esse é o carnaval Kids aqui do Max Fulia Club. Olha a fila que tá aí, tá cheio, né? Galera, o que vocês estão achando do carnaval dos brinquedos? Muito legal! Aí, bacana. Essa é o Max Fulia, do Max Fulia. Carnaval 2023, o presidente Wellington e toda a sua diretoria. Conforto, segurança, prazer pra criançada e também pros adultos. Olha lá que maravilha. Parabéns! Aí é o carnaval Kids, tá vendo? Todo mundo brincando da sua maneira, conforme a sua faixa etária. Aproveitando os seus momentos de infância, que é o que o clube tá oferecendo. Momentos de lazer, entretenimento, para todas as idades. Aqui tem carnaval pra todo mundo. Max Fulia, máximo de prazer, nos mínimos detalhes. Olha como é que tá cheio aí, galera. Domingo. Esse é o carnaval Kids, do Max Fulia. Lembra que é você também, o máximo de prazer, nos mínimos detalhes.